A mãe conta que no dia do parto, uma pediatra plantonista percebeu que algo estava errado. A pediatra, no mesmo dia que ele nasceu, ela levou ele e poucos minutos depois ela voltou, falando para mim que tinha notado que ele não movimentava o braço esquerdo, que ela não sabia se era uma deficiência dele ou se tinha fraturado. Um exame de raio-x confirmou que o menino está com uma fratura no braço esquerdo. João Lucas nasceu no dia 18 de dezembro, na maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia, de parto normal. A mãe conta que desde então, o menino sofre com dores. O braço fraturado é esse e como dá para ver, ele tenta se movimentar e tira toda a faixa. E é muito difícil. Ele geme muito, ele chora, para dar banho é difícil, para pegar ele, até para acalmar mesmo com a dor que ele deve sentir. É difícil, porque às vezes a gente, sem jeito, acaba esbarrando. A Secretaria de Saúde de Aparecida disse que abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu e que enviou todos os prontuários para o Conselho de Ética do Conselho Regional de Medicina. disse ainda que lamento ocorrido e que uma fratura de clavícula em bebê pode acontecer quando se trata de parto normal. A polícia civil também investiga o caso. A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para proceder aos exames periciais no intuito de averiguar a dinâmica dos fatos, se estamos falando de uma lesão corporal cuposa, algo congênito, bem como qualquer outra situação apurada pela perícia. E já iniciamos as oitivas de todos os envolvidos nessa situação, familiares e principalmente a parte médica, a equipe médica que procedeu esse parto para que nós possamos apurar o que de fato aconteceu e concluir esse inquérito. A Secretaria de Saúde de Aparecida marcou uma consulta com o médico especialista para o dia 6 de janeiro. Até lá, o menino está apenas com o braço enfaixado e tomando medicamentos. Não é fácil, a minha rotina mudou, eu trabalho com marmitex, eu vendo marmitex, eu tive que parar, então quer dizer, eu não tenho renda mais, eu quero só que arrume o braço do meu filho.